As sentenças de nulidade ou anulação de casamento serão averbadas mesmo enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 100, parágrafo 2º. As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. O gabarito é falso.